A gente vai conversar com a meteorologista Elizabeth Alves para saber por que, Elizabeth, bom dia para você, obrigada por atender o nosso chamado aqui. Essa frente fria já é esse dia mais fresquinho, se é que ainda está, não sei se ainda está fresquinho lá fora, a hora que eu saí de casa estava e ontem ficou mais fresquinho, né? Não vai despencar a temperatura, não. Bom dia, bom dia a todos. Sim, a gente sente o ventinho mais frio, ocasionada com a chegada dessa frente fria e ela traz para a gente aí uma persistência nas chuvas, então vai continuar essas chuvas ao longo dessa semana, enfraquecendo só a partir de quinta-feira, né? Quarta-feira ainda tem mais chuvas, mas assim, pela manhã a gente tem aquele solzinho, mas a gente já observa que o vento não está, um vento quente, é um vento mais frio, mais gostoso pela manhã, até o período da noite também, né? O vento mais fresquinho, mais frio. O período da tarde, sim, quando tem abertura de sol, fica quente, mas não tão quente, as temperaturas ontem, por exemplo, foi 31, 32 graus aqui em Goiânia e no restante do estado não passou aí de 34 graus, que às vezes chega aí até a 36 mais ao norte, mas também até o norte as temperaturas não estão tão elevadas. Elisabeth, a gente tem temperatura mais amena e chuva também, né? Nós teremos muito volume de chuva para as pessoas ficarem alerta, que temos áreas de alagamento, né? E tudo isso. Qual que é o alerta que a gente pode fazer para a população em geral? Sim, nós estamos hoje até amanhã também, é mais na parte noroeste do estado e também na parte sudoeste do estado. Então, esses dois pontos, eu diria que são condições de chuva mais intensas. Nos outros pontos, não ocorrer chuva, mas dentro daquilo que a gente considera normalidade, né? Então, sim, em termos de avisos, ficarmos atentos essa semana, né? Principalmente na parte aí centro-sul do estado e depois ela vai subir mais, pegar mais a parte norte também do estado. Então, na quarta-feira também tem uma condição ali de chuva mais intensa para a região mais ao sul, região de Itubiara, Catalão, né? Tem uma condição, assim, na madrugada de chuva mais intensa para lá. Então, ficar atento, né? Essa semana ainda, sob essas condições, a gente está no início desse período chuvoso e a tendência é continuar aí com essas chuvas. Mas depois vai dar uma trégua, como eu falei, a partir de quinta-feira vai diminuir essa chuva, vai ter mais abertura de sol, pancadas de chuva isolada, não vai parar totalmente, mas vai ficar aquelas chuvas isoladas, né? Então, a partir da próxima semana, aí sim, um outro sistema se forma e volta a chover com mais intensidade. novamente a partir do domingo. Ô, Elisabeth, pelo que você está falando, então, dá uma trégua, né? Nas chuvas mais intensas na quinta. E aí, a partir da outra semana, voltamos com mais chuva, parece que a turminha aí que já programou uma viagem do feriado vai ter sorte, então, né? Eu sei que ainda tem uma semana inteira pela frente e que, se tratando de meteorologia, tudo pode mudar. Mas a previsão é de que teremos um feriado com um pouquinho mais de tempo firme aqui no Estado? Sim, sim. Essa condição aí, né? De mais abertura de sol, dá para aproveitar também aí o feriado. E aí sim, na próxima semana, aí vem essa condição de chuva, de sistema, né? As frentes frias chegando com mais intensidade, traz aí mais chuvas aqui para a nossa região. Então, dá para aproveitar, né? E ter alguns pontos, não esquecer também que, é como você falou, é previsão. Então, às vezes, pode mudar de maior... Dá mais aí que está no início ainda dessa mudança, né? E verão também, que daqui a pouco é o verão. E aí, a gente tem essa característica inicial ainda do verão e misturado com o período ainda seco, né? Então, está nessa fase de transição e aí tudo pode acontecer, né? De uma hora para a outra, vem uma tempestade rápida e passa, parece que não aconteceu nada. Típico de verão, né? Está ótimo, querida. Obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui conosco. Boa semana para você. Boa semana para todos.